Acertaram, hein? De novo, hein? Mais um, hein? Ó, os vidros caíram, hein, morador? Acertaram mais um, hein? Fica tranquilo, até pra passar o outro ali, ó. O vidro não vai se estourar, filho. Fica tranquilo. Vai palminhando assim, ó, 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 ó. Sequência todo dia. Caralho! Aumenta, aumenta a caminhão, aumenta a caminhão. Vai filmar no quê, pô? Caralho! Ó, a gente tem ao vivo, se a Record quiser comprar... Sai, sultão. Esse daí foi lá no praia mesmo. O que foi, Beno? Vai de trás daí. Chega aí, né? Tá bom, tá bom, tá bom. Vamos lá filmar de novo. Chega! Obrigado.